Sou a Catarina, tenho 20 anos, vivo numa aldeia perto de Leiria e gostaria de explicar brevemente a razão pela qual estou envolvida neste caso. Estou com medo do meu futuro. Infelizmente, já estamos a ver os efeitos das alterações climáticas na minha região. Este verão, estamos novamente a ter onde as escolas extremas, que se estão a tornar o novo normal. Tal como a maioria das pessoas, eu gosto de passar tempo ao ar livre e praticar exercício na rua. Ultimamente, é simplesmente impossível fazer exercício ao ar livre, dado o calor extremo que se faz sentir. Se isto acontecesse apenas alguns dias por ano, durante o verão, estava tudo bem, mas as ondas de calor já se estão a tornar cada vez mais extremas e recorrentes. Vivo com a sensação de que todos os anos a minha casa se torna um lugar mais hostil e tenho consciência que, à medida que for envelhecer, serei exposta a ondas de calor tão violentas que irão durar várias semanas. Isso assusta-me imenso, porque não sei o que será do meu futuro. Se tiver filhos, para que tipo de mundo os trarei? Estas são as preocupações reais com as quais vivo todos os dias. A minha mensagem é simples. Infelizmente, agora estamos em crise. Mas, felizmente, a maior parte do mundo está a seguir os conselhos dos cientistas para combater estes vírus. No entanto, os governos não estão a fazer o que a ciência exige no que diz respeito à luta contra as alterações climáticas. A crise atual apresenta aos nossos governos uma oportunidade para garantirem que recuperamos não só desta crise, mas também da crise climática. Apenas uma recuperação verde da crise da Covid-19 é uma verdadeira recuperação. Isto significa que os governos devem investir o suficiente em tecnologias verdes para acabar, de uma vez por todas, com a nossa dependência dos combustíveis fósseis, que ameaçam o futuro da minha geração. É urgente haver uma redução rápida das emissões de gases do efeito estufa, o que, para a União Europeia, significa nada menos do que reduzir as suas emissões em 65% até 2030.